Onde tu cobre? E botinho? O botinho vai matar todo mundo. Não duvido. Eu sou um profeta. E se para o cara que está embaixo de mim no placar, matar nem que eu. É mesmo, é? Que massa. É nessas horas que eu chego e falo, aqui estou eu mais um dia. E pegou em Gabiari. É nóis. Eu sou um viadão. Lucas, que tal nós fazermos um curtir louco pela garagem? Eu vou pela garagem. Eu vou correndo. Ah, tá. Aí você vai fazer aquele... Aí você vai ser aquele bom e velho meme. Meu Deus, está travando aqui, eu não consigo fazer o meme. GG, vamos fazer uma coisa que não deve ser feita em hipótese nenhuma. Vai pegar o defuso, GG. Ah. Troca. Opa. Ai. Está travando a moto. Vai na motinha, hein? Saquei. Trouxa. Vou matar a estunada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deus do céu. A gente não consegue matar o cara na flashbang, velho. Eu sou até as três. Eu sou até as três. Saquei. Caralho. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei. Rápido, rapido. Vai, vai, vai. Amigo. Vou pegar o dedo e vou plantar. Bora, Lucas. Foda-se. O Jagal já está lá. Só que ele está tendo problemas técnicos. Eu já estou dentro já. Nossa. É. O cara está carajadão na esquerda, deitado. Deitei, deitei. Meu Deus, esse Lucas é muito pro-flur. Puta, que pariu. Ai, meu Deus. Essa aí foi no susto. É, essa aí eu admito. Foi no susto. Essa aí foi no susto. Eu vi que você está te preparado. Viu, é assim que se joga dingue, cara. Matando nossos reflex. Não. Negócio é bala, não é tiro. Não, você pega a LMG dela, bota a skin do dragão branco, bota o amuletinho do eco, bota a mira holográfica, bota compensador e bota na cabeça o lemazinho. O negócio não é ser preciso. O negócio é só atirar mais. Eu vou de Hulk porque eu não tenho nem ideia do que eu pego, velho. Então, eu vou de Hulk. Ah, cara, eu peguei shield no meu Hulk. Eu sou contra o álcool. Deixa eu quebrar as cachaça aqui. Pronto. Cachaça has been quebrada. Lucas, eu mereço a gente ficar agora. Vem cá, me dá um tiro na cara agora. Tá bom. Você quer de revolvão ou de... De vovô na boca. Lucas, eu destruí um café. Ah, não, velho. Não, você não destruiu o café, velho. Vou te dar um na boca. PÁ! Morreu. Quebrei todos os cafés. Caralho. O que é? Eita! Tem uma aí, ou ela. Ela, aqui, ó. Frigori. Frigori. Pô, GG atrapalhou o 5K do maluco, velho. O maluco tava lá andando de calminha, aí cheguei ele. Surprise, madafaca. Fudeu, Lucas. O maluco tá onde, velho? Ah, não. Aí ela me deitou. Aí ela me deitou. Lucas, vai pra cozinha, vai pra cozinha. Não dá. Até eu chegar lá. Não, relaxa. Dois portadores tá lá. Vai na cozinha. Vai pra cozinha. Cozinha? Ela cachou. É, meu, meu. É, meu. É, meu. Ai, meu Deus. É, esse Lucas é um tropeleiro nato. É, louco. Aí é. Olha isso, Lucas. Dois zero. Nossa. O seu fã. Ah, é. E ainda matei com a Indy. Esses dois ainda foram mortos. Você vai humilhar mesmo? Nada, eu não estou humilhando. Estou apenas demonstrando minhas capacidades. Ruxo pela garagem novamente. Mano, é o dibão muito bom, cara. Eu vou ter um ataque cardíaco aqui. Tanto redimo que eu estou tomando. Se eu morrer, diga a minha mãe que eu amo. Tá bom. Diga a minha mãe que eu estou chegando. Mano, isso não gosta para mim, Lucas. Tô pensando, peraí. É difícil. Deixa adivinhar, não pegou ninguém, só se fodeu, foi bullyingado pelas garotas e só as notas são as piores da turma. Não, esse ano eu peguei umas três... Não, três não. Umas cinco minas peguei esse ano. Tem certeza que era mina e não travesti? Hum... Eu não sei. Tá bom. Enfim, mas eu estou falando que você não está uma bosta. Meu avô morreu. Está tendo briga de família assim. Padrão, padrão. E meu pai pode morrer em qualquer seis minutos. Por que? Seu pai tem risco de ter derrame? Não, é que meu pai... Ele está com uma doença muito incomum na idade dele. E... Pode dar uma parada cardíaca mais fácil do que um idoso. Ah, acho que eu estou ligado com essa doença. É aquela que o coração é um pouco maior do que deveria. É? Algo assim? Né, porque meu pai ia ficar fora do que deveria. Ah, o que é o Diogo que está abrindo do meu lado, véi? É o Lucas. O Lucas está com o drone olhando para a porta e não falar que tem um cara lá. Eu não sabia que tinha um maluco lá. Ah, Lucas, vai se fuder, mano. É sério, eu juro que eu não sabia. Não se sismou, seus filha da... Quando eu... Eu sou o maior esporatriz da Luciana meu aqui. E... Sempre me fode mais ainda. Meu Deus, eu sou um gofa. Pode acontecer. Não tem ninguém, 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 ninguém. Só no pixel. Se aparecer na porta, eu falo. Na porta, Doc. Avançando. Dando a cara, dando a cara. Paradinho. Bem onde tomar caca. Tá lá ainda. Tô marcando. Dá o prefire, moço. Tem um Yager em cima lá. O Lucas matou ele e já era. Vamos embora. Confira. Aqui, ó. Eu tô secado, tem um Yager em cima de mim. Destruí o drone. Mano, ele deu 10 tiro no drone, velho. Deitei o Yager. Calma, no Lucas. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não só se ferram, vai pro Doc. Eu sei. Destruí o drone, velho. Deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Se for animal, fala. Aí você tem que ruxar, meu. Deixa ele lá, mano. Fica no Doc. corredor direito a porta corredor direito a porta eu acho que acertei um tiro mas não mas é doc então fode time alguém por favor faça alguma coisa só tem um doc ele esta aqui no bombe baiting doc bombe baiting ai meu irmão avança 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 merda ferido ta ferido ah mas é doc esqueça não acabou o doc dele ele já usou 3 ganhamos essa posição que ele ta ai já ela tem vantagem meu deus meu deus se os caras fosse bom dá pra gente ganhar do lucas minha eu levei o meu eu não sabia eu tava dronando atrás do das motos ali quando se tomou só sabe reclamar todas cansei de escudir que se essa criança mora exatamente mirimba 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 aí peguei eu já tô de mirimba desgraça falando eu o hook eu já tô porra eu quase tô com um tk quase eu dou um tk também é que você vai mirimba me que eu vou usar para o bem maior do time caça pokémon e aí e aí o 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